Boa noite. Você que se prepara para as ceias de fim de ano, cuidado. Comer errado pode ser um prazer, mas é também um vício que traz problemas para a vida toda. Acredite, 22 milhões de crianças em todo o mundo sofrem com excesso de peso. Quantos serão adultos doentes? Diabetes, hipertensão e doenças cardíacas na infância. Tudo provocado por altas doses de gorduras e açúcar. Como pais e professores podem corrigir os maus hábitos das crianças? Outra novidade que preocupa, por que será que casamento engorda? Nosso programa começa no Rio Grande do Sul. O que está acontecendo na cidade gaúcha que passou o ano fazendo dieta? O que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Música Obrigado.